Olá, meus amigos, aqui é Marcos Bittencourt e já peço a sua inscrição aqui no meu canal. Hoje nós vamos relembrar que a história está cheia de homens ricos com grandes projetos ou para muitos projetos impossíveis. Agora, sempre lembre que impossível é apenas uma questão de opinião. Agora, atualmente não é diferente. Nós vamos ver que, por exemplo, o Elon Musk, o presidente da Tesla, pensa em turismo espacial, para que as pessoas possam viver em outros planetas, vai na mesma linha do Richard Branson. Então note que, se antes havia uma corrida espacial entre capitalistas e comunistas, agora são os bilionários que estão nessa disputa de levar o homem, a mulher, as pessoas para o espaço. Agora, Sergey Brin, do Google, ele criou uma empresa chamada Calico para curar a morte, para vencer a morte, já pensando em imortalidade. E eu poderia aqui até mesmo falar dos projetos ousados do Steve Jobs. Os noruegueses chamam esse tipo de ideia de Sturmangascaup, que é a loucura dos grandes homens. Na verdade, para muitos seria a megalomania pura e simples. Mas esse lado agressivo dos bilionários é quase sempre tão importante para ter também essa visão e esse sucesso financeiro. Porque você precisa ter uma confiança absurda para mudar toda uma indústria. Imagine, para você fazer um tipo de inovação disruptiva. Então, lembrando no passado a teimosia do Henry Ford, quando, por exemplo, ele produzia carros em massa, mas nem mesmo nós encontrávamos estradas para a circulação desses veículos. O lado ruim desses homens de negócio que pensam nessas ideias malucas é porque às vezes eles se cercam de bajuladores que incentivam com base no sucesso do passado e eles se acreditam invencíveis e vão fracassando logo em seguida. Agora, será que uma certa dose de desequilíbrio não é necessária para desenvolver esses projetos gigantescos? Em geral, essa loucura pode fazer mais bem do que mal. Os mega empresários, eles não pegam apenas em projetos grandiosos, mas eles trazem novas ideias, uma nova forma de pensar. E fica aqui a provocação para a gente pensar na cama. E para colaborar ainda nesse debate, sempre vale lembrar do Walt Disney, que construiu o império da diversão, que é a Disney, onde apenas existia um pântano. Ele dizia, eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. Sucesso!